Ué, hoje é o que tal? O ato de solenar Como é que estava a situação da Custinho Neto e do MPLA às vésperas do 25 de Abril? Ou seja, nos anos que antecederam o 25 de Abril. É verdade que o MPLA tinha fundado, desde aproximadamente 1961 e prolongando-se pela década de 1960, várias frentes de batalha, várias frentes militares em várias regiões de Angola relativamente no seu combate contra o exército português. Está agora aí a aparecer um mapa com as várias regiões militares. A primeira região político-militar aberta em 1961, a segunda região político-militar aberta em 1964, a terceira, também chamada à frente leste, aberta em 1966, a quarta em 1969, a quinta em 1970 e, finalmente, a sexta que não chegou a ser aberta. É na terceira região político-militar de leste que se verificam as maiores problemáticas. É aí que o exército português, seguindo o exemplo dos norte-americanos no Vietnã, pelo menos na época, iniciou, por volta de 1969, uma ofensiva. Bem, houve ainda dois episódios importantes no ano de 1968. A morte heroica em Caripandre de José Mendes de Carvalho, hoje ainda... Da Fortaleza Onda, neste momento, temos este busto do comandante José Mendes de Carvalho, mais conhecido por Odi Aenda, ou seja, o leão abençoado, o leão agraciado, herói da Guerra da Independência, nascido em 1941 e morto em combate em Caripandre, em 14 de abril de 1968. E, também, no Moxico, a 25 de setembro do mesmo ano, de 1968, o bombardeamento aéreo à base Hanoi II, do MPLA, perto do rio Luati, onde morre o médico Américo Boa Vida. Mas, sobretudo, a partir de 1969, o exército português inicia uma ofensiva de ação psicológica, seguindo o exemplo dos americanos, e larga no Moxico, em paraquedas, produtos desfoliantes e tóxicos, que vão neutralizar as pequenas unidades agrícolas. Ao mesmo tempo que as tropas heli-transportadas, os paraqueles, provocam grandes massacres. Agostinho Neto não tarda a ser culpado, por parte de alguns companheiros seus, dentro do MPLA, de ser o responsável por esta derrota face ao exército inimigo. E, realmente, eu alerto sempre para a leitura de Jean-Michel Mabé Coutali, enfim, neste seu trabalho incontornável, que ele está aqui. Portanto, temos o embrião, ainda em 1972, da chamada Revolta do Leste. Ou melhor, já havia um embrião dela, a chamada Revolta de Jibóia, do que Jean-Michel Mabé Coutali fala, ainda, em 69, mas em 1972, essa mesma revolta vai ter, ou esse mesmo pôr em causa da liderança de Neto, vai ter a adesão do então representante do MPLA em Lusaca, de Daniel Chipena. E Daniel Chipena vai ter o reconhecimento e o apoio da União Soviética. Evidentemente que a União Soviética apoiava, em armamento, nesta época, o Epla, o MPLA, mas ela vai simpatizar mais com Daniel Chipena do que com Agostinho Neto. Portanto, temos um primeiro obstáculo à liderança de Agostinho Neto nessa época. Ao mesmo tempo, a diplomacia africana, quer do Congo, Brasavio, também da Zâmbia, do Zaire, do Mobuto, da Tanzânia. É um processo bastante complexo, eu prometo mais uma vez para a obra de Jean-Michel Mabé Coutali, mas onde Agostinho Neto é levado de conferência em conferência, no sentido de o tentar impressionar, ou aliar-se à FNLA, o que ele sempre recusa, ou mesmo a aliar-se àqueles que se lhe opõem dentro do próprio MPLA, quer a revolta de leste, quer a revolta ativa que vai aparecer, e é um conjunto de intelectuais que põe em causa a falta da democracia da Agostinho Neto na liderança, o seu autoritarismo, podemos ver os Irmãos Pinto de Andrade, que vem a ser designada por revolta ativa, ou seja, eles propõem um movimento pacífico, mas ativo dentro do MPLA, daí o nome revolta ativa, e que se vai manifestar precisamente até, já vinha das vésperas do 25 de Abril, vinha de Março de 1974, mas vai manifestar-se em Maio, cerca de 10 ou 11 de Maio. Ora, o 8 de junho, o MPLA da Agostinho Neto assina um acordo, Lusaca, enfim, muito pressionado pelo primeiro-ministro do Congo, do Congo Brazaville, Henri López, não necessariamente pelo presidente Mariano Babi, mas, enfim, Agostinho Neto sai contrafeito desse acordo. A partir daí, Chipenda começa-se a proclamar como se fosse o líder do MPLA, mas Agostinho Neto reage imediatamente, acabando por marcar uma, ou melhor, adiar, estava marcado um congresso para 21 de junho, depois adiado para 28 de junho, também, e finalmente para 1 de agosto de 1974. É nesse âmbito, como disse no início, se vai dar origem à reestruturação das FAPLA. É evidente, é evidente, que o cessar-fogo com o exército português só vem a dar-se, o cessar-fogo do MPLA, das FAPLA, com o exército português, o que é então chamado MFA, Movimento das Forças Armadas, só vem a dar-se, a 21 de outubro, a desse ano, no Lunamés, no Moxico. Estamos no ex-Largo, Dom Afonso Henriques, e nele existia, antigamente, a estátua desse rei, primeiro de Portugal. Agora chama-se Largo Lumejo. Eu penso que o nome deste Largo esteja associado à aprovação da província do Moxico, onde a 21 de outubro de 1974 foi assinado o acordo de SAFO entre o MPLA e o exército português, pondo fim oficial à guerra colonial em Angola. E antes, antes ainda se realizou, durante o mês de setembro de 74, aparecem aqui as datas, entre 12 e 20 de setembro, a Conferência Interregional de Militantes do MPLA, também ela no Moxico, CIRM-SIRM, que aí vão ser chamadas todas as unidades militares dispersas pelo território de Angola, assim como militantes que estão fora do país, alguns até nos países de leste, na União Soviética, outros que estão em várias células. E realmente, a partir dessa conferência, estão a aparecer em algumas imagens. Já Michel, mas é que o Tali trabalha com muito mais pormenor e aprofundamento do que aquilo que eu aqui estou a dizer. E é fundamental para o MPLA que se forme agora sim como um partido político. E também que face aos seus adversários interiores internos a se afirme com poder militar. Mas, em meu entender, e pouco tempo depois, de facto, como acabei de dizer, vai-se dar o cessar-fogo com o exército português no Lunamés, no Chico, em 21 de outubro. Sendo que, a 8 de novembro, finalmente, entra uma... Portanto, o MPLA chega à Luanda, liderado por Lúcio Lara. Portanto, cria uma delegação em Luanda. Mais um camarada do MPLA. Nós não conseguimos sequer conseguir ver quem vai chegando. Nós lamentamos que as palavras não correspondam de maneira nenhuma àquilo que se vê e àquilo que nós estamos a viver e a sentir. Vai agora chegar Lúcio Lara. É um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. as forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara, agora que aqui ouça, para ser levantado aos ombros. Para ser levantado aos ombros. Não era o meu completo. Completamente acerta. Lúcio Lara, o que sentiste ao pisar o sol da tua terra, da nossa Angola? É um sentimento indescritível. Sentimos que, realmente, a semente germinou e frutificou. O nosso povo identificou-se inteiramente com o MPLA. E assim, nós ouvimos que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Agostinho Neto só chegará no dia 4 de Fevereiro do ano seguinte, de 1975. Mas, o que aqui me deixa me dar vontade de interrogar é como é o que vai acontecer no ano de 1975. É do conhecimento geral, mas falaremos disso. Se quiserem, digam-me. Se quiserem, falaremos disso nos próximos episódios, ou já no próximo ano outro. Mas, uma questão fica aqui no ar. É como é que as FAPLA, enfim, que ao chegarem, ou o MPLA, digamos assim, armado, que ao chegar a Luanda em novembro, 8 de novembro de 1974, se encontra esfarrapado, se encontra numa situação extremamente precária, como é que ela, entretanto, se vai armar? Será já a União Soviética tão depressa? Será Cuba? Os primeiros cubanos só começam a chegar em maio de 1975. Há qualquer coisa que faz com que o MPLA, pelo menos, é sabido também que tem uma grande receptividade do povo, pelo menos em Luanda. Como eu também falei no episódio 25 de abril. Agora, o rearmamento, de onde é que ele vem? Essa questão é que fica no ar. Vou dar um tempo e quem vai. Sou de 10 e св